Olá Pedro, estamos aqui mais uma vez para responder as dúvidas sobre energia solar fotovoltaica. Então vamos lá, recebemos bastante perguntas, vamos ver a pergunta de hoje, Vladimir. Meu nome é Carlos, minha conta de luz é baixa, vale a pena a instalação de energia solar? Carlos, claro que vale a pena, qualquer conta, nós costumamos sempre dizer isso, qualquer conta de energia vale a pena você substituir por um sistema solar fotovoltaico. O primeiro passo é o que? É a questão da inflação, você vai ficar livre da inflação, bandeira tarifária, então o sol não tem inflação, você gerando sua própria energia, você não vai saber mais de aumento, então vale a pena sim você gerar sua própria energia com qualquer valor de conta. É o que a gente costuma dizer, né Vladimir, que qualquer quilowatt-hora que você gerar a partir do sistema fotovoltaico, fotovoltaico, ele vai ser muito mais barato do que o que eu atiaro pago para a concessionária. Então sim, vale muito a pena você instalar um sistema solar fotovoltaico na sua residência. E o que o Ricardo falou é exatamente isso, além disso você ainda vai ser livre para quê? Para você aumentar, vamos supor, muita gente já sabemos que não aumenta o seu consumo, ou o seu conforto, como podemos dizer, querendo colocar mais um ar-condicionado em um cômodo da casa, ou uma geladeira, ou algum eletrodoméstico que ele tenha a possibilidade até de ter o eletrodoméstico, mas sabe que isso será o vilão na sua conta. Então você tendo essa liberdade de você gerar sua própria energia, você vai ficar livre para isso. Então vale a pena em qualquer sistema, qualquer valor de conta de energia elétrica. É, é uma coisa se pensar, por exemplo, a gente quer ter um conforto lá com o ar-condicionado, e justamente quando a gente mais precisa do ar-condicionado é no verão. E as bandeiras? As bandeiras tarifárias vão estar altíssimas, normalmente é isso que acontece, e é o momento que a gente gera mais energia a sua nova fotovoltaica. Então assim, se você também quiser aumentar o conforto na sua casa, o Carlos, vamos instalar um sistema fotovoltaico. Instalar um sistema fotovoltaico dimensionado para a sua futura carga e tenha mais conforto. Bom, se você tem mais alguma dúvida, nós teremos a maior satisfação em responder através das nossas redes sociais. Pode entrar em contato conosco, o assunto é bem extenso, é um assunto bem complexo e é uma novidade no mercado. Então, por favor, entre em contato conosco. Estaremos à disposição aqui.